Infero Zerolo Tá no portão e as iaôs Jogam pitangas pelo chão Você sabe que tem festa, meu amor Lá na tenda dos milagres Vem que eu vou, eu vou subir a bar Tá no portão e as iaôs Jogam pitangas pelo chão Com os pastores, com os pastores da noite Vem gente lá das terras do sem fim Pode crer que dá pra mim Oriundo lá das maras De Oxó, de Oxói Por favor, eu falo em ti E ao som dos atrapaques Rolos, rolos, rogantes Olha que papo maneiro Entre os velhos maridos E o novo capitão Vem gente, vem gente que sofreu demais Lá do sertão e da beira do carro É doce, é doce morrer no mar Nos braços de Imanjá Tereza Tereza Batista, cansada de guerra No samba de roda, esquece as mágoas Dieta-se bebendo, faz graça Tinta as pernas da água agitando a massa Põe tempero, Gabriela Põe tempero na panela, Gabriela Mexe, mexe com o amor Cozinha com teu calor Bota logo, bota a panela de gela Quem mandou foi dona flor É gente que chega E tem gente pra chegar Seu epababá Seu epababá Axé Brasil Pai amado, sarabá, sarabá Seu epababá Seu epababá Axé Brasil Pai amado, sarabá Sobe os olhos Sobe os olhos Já se ouve o chalá Desce a serra E estenda no país O carnaval É muita filhenta Quem tem carnaval Você sabe que tem festa Meu amor Lá na tenda dos milagres Vem que eu vou Que eu vou Subiababá Tá no portão Traz-se a luz Jogam pintadas pelo chão Você sabe que tem festa Meu amor Lá na tenda dos milagres Vem que eu vou Que eu vou Subiababá Tá no portão Traz-se a luz Jogam pintadas pelo chão Com os pastores Com os pastores A noite Vem gente lá atrás Terra no cedinho Pode precisar pra mim Corriu do lado das mar E o sol E o sangue O favor do palentino E ao fundo E ao fundo São tabates Morro Sua lula atrás Olha que patro-mane Entre os carros marientes E os nossos capitães Tem gente Tem gente que sofreu de mais Lá no sertão e na beira do caio É doce É doce Correr no mar E o salão e na beira do caio E o salão e na beira do caio ni